Publiquei sete livros pela Editora Record. A Cabeça do Brasileiro trata dos valores enraizados da nossa sociedade, como pensa o brasileiro acerca de diversos temas e como os brasileiros se dividem acerca de tais temas. Jeitinho, liberalismo, ética pública, punições ilegais, papel masculino e feminino e outros temas, muito variados. Em A Cabeça do Eleitor, eu trato dos motivos que levam o eleitor a votar do jeito que ele vota, os motivadores do voto. Para prefeito, governador, presidente, cargos legislativos também. E o voto do brasileiro, mais recentemente publicado, foi em 2018, mostra a divisão do Brasil nas diversas eleições presidenciais ocorridas, inclusive comparando com outros países do mundo, por meio de mapas, de visualização fácil, muito bem trabalhados. No livro Erros nas Pesquisas Eleitorais de Opinião, você vai encontrar o único trabalho em língua portuguesa sobre erros não amostrais. Todos nós conhecemos os erros amostrais, são divulgados na divulgação de pesquisas, margem de erro, intervalo de confiança, porém, há outros erros para além dos erros amostrais. São os erros não amostrais. Eles são imprevisíveis, relativamente aleatórios, até maiores do que os erros amostrais. Há também outro livro aqui, O Dedo na Ferida, baseado também em pesquisa de opinião, como o brasileiro vê os impostos, o que ele pensa dos impostos, o que ele sabe dos impostos, em que circunstâncias os impostos deveriam ser diminuídos, e qual seria o benefício disso. No livro, Quem Disse Que Não Tem Discussão, fiz uma coletânea daqueles que consideram os melhores artigos que escrevi no período, durante o qual, por dez anos, fui colunista do jornal Valor Econômico. É um livro que retrata com muita fidelidade a conjuntura política recente da época. E esse livro, o primeiro da série na Record, Por que Lula? Analiso o que levou Lula a ser eleito em 2002, tanto a história política quanto a opinião pública do período. Além disso tudo, trabalhei e trabalho em eleições, assessorando estratégias de comunicação, assessorando o marketing político dos candidatos, e trabalho também com consultoria política, ajudando as instituições contratantes a entender o que ocorre na política brasileira e tentar prever. A união do saber teórico, de escritor, de professor, com saber prático, de prestador de serviço, consultor, na área da política, me permitiu acumular um conhecimento amplo, um conhecimento que você terá acesso neste curso de Ciência Política. É fundamental entender como o Brasil funciona, e na política, e vamos fazer isso neste curso de forma amigável, debatendo-se ideias, buscando entender quem manda no Brasil, buscando entender de fato. Inscreva-se, conto com a sua participação. Tenho certeza que você irá gostar muito do curso.